Trabalhadores das obras em ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho na capital fizeram hoje um protesto. Com salários e benefícios atrasados, eles conseguiram uma reunião com a superintendência da Infraero, depois de se manifestarem perto da área onde está sendo reformada. O bloqueio começou cerca de 30 minutos depois que a nossa equipe chegou ao local. Os operários que estão paralisados desde a quarta-feira foram para a frente do portão principal e impediram a entrada e a saída de veículos. Eles reivindicam o pagamento de salários e benefícios atrasados, além de melhorias nas condições de trabalho. A nossa equipe tentou por diversas vezes entrar no canteiro de obras, mas nós fomos barrados pela Infraero, mesmo depois que outra equipe de televisão entrou aqui mais cedo. Indignados com a situação, um grupo de trabalhadores barrou a entrada principal do canteiro de obras e ameaça só sair daqui depois que a nossa equipe entrar. Depois tem que estar errada, né? Porque se estivesse tudo certinho, vocês poderiam entrar à vontade. A obra, que era de responsabilidade da catarinense Espaço Aberto, passou aos cuidados da empresa Damiani, ainda em setembro de 2014, depois de sucessivos atrasos na construção. A nova empresa subcontratou outras cinco empreiteiras, o que só teria piorado a situação no canteiro, segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada. Ele afirma que mais de 60 dos 80 funcionários têm pelo menos dois meses de salários atrasados. A última parcela do décimo não foi paga, então, quer dizer, são várias irregularidades, né? A questão da segurança também é precária aqui dentro, a alimentação é horrível, enfim, são vários itens. O grupo deste montador de Santa Catarina está hospedado em um hotel na região metropolitana, mas a empresa responsável pelo pagamento da estadia não depositou dinheiro. A qualquer momento nós podemos ser despejados ali, já foi passada essa ordem até para eles lá, e nós estamos aí só esperando uma resposta e qualquer coisa nós vamos ter que pegar nessas coisas e vir aqui para lá. Por causa do bloqueio no canteiro, o transtorno foi grande e os trabalhadores chegaram a ser impedidos de acessar o portão. A Brigada Militar foi chamada para reforçar a segurança. A Polícia Federal também teve que ser acionada para ajudar nas negociações. Só tem uma coisa, se não progredir as negociações, nós viemos aqui e trancamos de novo. Tranquilo, eu não posso me comprometer pela empresa, mas o que eu garanto contigo é que nós vamos sentar lá e vamos. Antes do fim da manhã, o portão foi liberado. Ainda assim, a nossa equipe não teve acesso ao canteiro de obras, mas uma comissão formada por trabalhadores conseguiu um encontro com a superintendência da Infraero. Em nota, a Infraero informou que está ciente da situação e que está em contato com a empresa responsável para sanar o problema sem impactos no andamento da obra. A previsão de término da ampliação do aeroporto é em outubro deste ano. O projeto está orçado em mais de 18 milhões de reais.